E a gente está no escritório da Mariana Lobo, porque na verdade os clientes estão viajando e vão ficar muito tempo fora. Portanto, é uma forma da gente registrar esse momento. Mari, que fotos ótimas! Ficaram muito boas. Você fez o apartamento todo? Foi o apartamento todo, mas realmente o que chama atenção é a varanda, não tem jeito. Mari, e qual foi o desafio de fazer essa varanda gourmet, essa área gourmet? Então, o meu maior desafio foi que a varanda tivesse um choque de estilo em relação a todo apartamento que está em tons neutros. Então eu não economizei em usar o material na cor cobre, justamente porque eu queria que a pessoa, quando entrasse na varanda, tivesse aquele arrepio, assim, de falar, Nossa, uau! Então eu fiz uma coisa bem diferente mesmo. E quantos ambientes, qual a variação, como é que você pensou esses vários ambientes dessa área gourmet? Nesse caso, eu dividi ela na parte de serviço ali, da churrasqueira, a pia, fazendo uma bancada alta, como se fosse um bar. Daí teve a parte mais de jantar, que a gente usou uma mesa grande, com banco, para acomodar o maior número de pessoas. E a parte de estar, que daí nós usamos elementos em fibra, uma coisa bem aconchegante. Mas que tipo de material, o que você usou para causar esse impacto? O elemento mais marcante da varanda é a pastilha metálica. Muitas pessoas usam como apenas um detalhe, e eu quis usar em grande parte da varanda. E realmente isso dá um brilho, assim, traz uma certa sofisticação para o espaço. Para sobressair essa parte cóbre, que além da pastilha metálica está nos pendentes, Eu resolvi usar elementos mais escuros, né, com um mobiliário, uma madeira escura, e elementos em preto. Mariana, parabéns! Olha, a banca elegeu, porque realmente essa gourmetteria está com muito estilo.